A OBRA E AS IGREJAS Os Apóstolos e as Igrejas Com relação à Igreja Universal, Deus primeiramente a trouxe à existência e a seguir estabeleceu apóstolos para ministrar a ela, 1 Coríntios 12, 28, mas, com relação às igrejas locais, a ordem é inversa. O estabelecimento dos apóstolos precedeu a fundação delas. O Senhor primeiramente comissionou os doze apóstolos e depois a Igreja em Jerusalém veio a existir. O Espírito Santo primeiramente chamou dois apóstolos, Paulo e Barnabé, para a obra e depois várias igrejas brotaram em muitos lugares. Portanto, está claro que o Ministério Apostólico precede a existência das igrejas locais e, consequentemente, é óbvio que a obra dos apóstolos não pertence às igrejas locais. Como já observamos, o Espírito Santo disse, Separei-me, agora, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado Atos 13, 2. O serviço que acompanhou a separação dos apóstolos, que geralmente chamamos de campanhas missionárias, o Espírito Santo chamou de a obra. A obra era o objetivo do chamamento do Espírito, e tudo o que foi realizado por Paulo e seus companheiros nos dias e anos que se seguiram, tudo pelo qual eles eram responsáveis, estava incluído em um só termo, a obra. Esse termo é usado num sentido específico neste livro e relaciona-se a tudo o que se inclui nos esforços missionários dos apóstolos. Visto que as igrejas são o resultado da obra, certamente não podem incluir a obra. Se quisermos entender a mente de Deus acerca da sua obra, temos de fazer clara a diferença entre a obra e as igrejas. São coisas bem distintas nas Escrituras e temos de evitar confundi-las, do outro modo cometeremos sérios erros, e a realização dos propósitos divinos sofrerá impedimento. O vocábulo igrejas aparece sempre nas Escrituras, portanto é fácil entender o seu significado e conteúdo, mas o termo obra, no sentido específico empregado aqui, não é tão frequente, como o resultado, prestamos pouca atenção a ele. Mas o Espírito usou a expressão de maneira inclusiva para abordar tudo o que se relaciona com o propósito do chamamento apostólico. Vamos, então, aternos ao termo que o Espírito escolheu empregar. Já foi repetido várias vezes, mas vamos ressaltar novamente, que as igrejas são locais e nada fora da localidade devem interferir nelas, nem elas devem interferir em coisas além da sua esfera. Os assuntos da igreja devem ser administrados pelos irmãos locais que, por causa de sua maturidade espiritual em comparação aos demais, são designados presbíteros. Visto que a obra dos apóstolos é pregar o Evangelho e fundar igrejas, e não assumir responsabilidades nas igrejas já estabelecidas, o ofício deles não é um ofício da igreja. Se vão realizar a obra onde não há igreja, devem procurar estabelecer uma igreja pela pregação do Evangelho, mas, se já existe, a obra deles deve ser distinta dela. Na vontade de Deus a igreja e a obra seguem linhas distintas. A obra pertence aos apóstolos, ao passo que as igrejas pertencem aos cristãos locais. Os apóstolos são responsáveis pela obra em qualquer lugar, e a igreja é responsável por todos os filhos de Deus na localidade. Quanto à comunhão da igreja, os apóstolos consideram-se irmãos de todos os que creem em determinada cidade, mas no que tange à obra, eles se consideram indivíduos e mantêm distinção entre eles e a igreja. Como membros do corpo, reúnem-se com todos os membros numa localidade, com vistas à edificação mútua, mas como membros que ministram no corpo, o ministério específico deles faz deles um grupo de obreiros separados da igreja. É errado que os apóstolos interfiram nos assuntos da igreja, mas é igualmente errado que a igreja interfira nos assuntos da obra. Os apóstolos administram a obra, os presbíteros administram a igreja. Por conseguinte, devemos ter clareza acerca do nosso chamamento. Deus nos chamou para ser presbíteros ou apóstolos. Se somos presbíteros, nossa responsabilidade é confinada aos assuntos locais, se somos apóstolos, nossa responsabilidade é extralocal. Se somos presbíteros, nossa esfera é a igreja, se somos apóstolos, nossa esfera vai além da igreja, na obra. O motivo de Deus chamar apóstolos e confiar-lhes a obra é que Ele desejava preservar o caráter local da igreja. Se uma igreja exerce controle sobre a obra em outra localidade, imediatamente torna-se extralocal e assim perde sua característica específica de igreja. A responsabilidade da obra em vários lugares é entregue aos apóstolos, cujo âmbito expande-se para além da localidade. A responsabilidade da igreja é entregue aos presbíteros, cuja esfera é limitada à localidade. Um presbítero efésio é presbítero em Éfeso, mas deixa de ser presbítero quando vai a Filipos, e vice-versa. O presbiterato limitasse a localidade. Quando Paulo estava em Mileto, desejava ver os membros representantes da igreja em Éfeso, assim mandou chamar os presbíteros efésios. Mas não pediu que o apóstolo efésio fosse ter com ele, pela simples razão de que não havia tal pessoa. Os apóstolos pertencem a lugares diferentes, e não apenas a um lugar, já a esfera dos presbíteros é estritamente local, e por essa razão eles não têm responsabilidade oficial que ultrapasse o lugar onde moram. Sempre que a igreja tenta controlar a obra, a igreja perde seu caráter local. Sempre que um apóstolo tenta controlar uma igreja, ele perde seu caráter extralocal. Já surgiu muita confusão por se perder de vista a linha demarcatória entre as igrejas e a obra. Responsabilidade, espiritual e oficial Assim como os apóstolos têm responsabilidade espiritual, mas não oficial, com relação à igreja, assim também os presbíteros, bem como a igreja toda, têm responsabilidade espiritual, mas não oficial, com relação à obra. É recomendável que uma igreja local busque auxiliar a obra, mas não tenha obrigação oficial de fazê-lo. Se os membros da igreja são espirituais, não podem deixar de considerar a obra de Deus como se fosse deles, e nesse caso considerarão motivo de alegria auxiliar de algum modo. Eles reconhecerão que, enquanto a responsabilidade oficial da obra repousa nos ombros dos apóstolos, a responsabilidade espiritual é compartilhada por todos os filhos de Deus, consequentemente, por eles. Há enorme diferença entre responsabilidade espiritual e oficial. No que tange a responsabilidade oficial, há certas obrigações determinadas, e há um erro deixar de realizá-las. Porém, no que tange a responsabilidade espiritual, não há obrigações legais. Portanto, negligenciar uma responsabilidade não constitui deficiência oficial, e, sim, baixo estado espiritual. Do ponto de vista oficial, a responsabilidade da obra repousa sobre os apóstolos. Se eles carecem da ajuda necessária, não podem exigi-la, mas se a igreja é espiritual, seus membros verão o significado do corpo e, de bom grado, darão assistência à obra e ofertarão para ela. Se a igreja fracassa na responsabilidade espiritual, os apóstolos talvez tenham dificuldades que não deveriam ter, e a igreja sofrerá espiritualmente. Por outro lado, a responsabilidade da igreja repousa oficialmente sobre os presbíteros. Desse modo, os apóstolos não devem tomar sobre si a responsabilidade de fazer coisa alguma ali. Eles podem, e devem, prestar assistência à igreja aconselhando e exortando. Se os crentes locais são espirituais, estarão dispostos a receber tal ajuda, mas se não forem espirituais, em consequência, rejeitarem a ajuda que os apóstolos oferecem, a falha deles será espiritual, e não oficial, e os apóstolos não terão opção se não deixá-los aos próprios recursos. A igreja não entra na esfera da obra, portanto, está fora da esfera da autoridade da obra. Vamos repetir, as igrejas são locais, intensamente locais, a obra é extralocal, e sempre extralocal. Representantes do Ministério do Corpo, indivíduos, e não igrejas. Há uma razão divina definitiva para que a obra seja confiada a apóstolos individuais, e não a igrejas locais. Todavia, antes de entrar nessa questão, examinemos a diferença fundamental entre as atividades de uma igreja como um corpo e as atividades de um irmão como indivíduo. Talvez seja correto que um irmão, ou vários, abra um negócio, mas seria totalmente errado que uma igreja o fizesse. Talvez esteja em perfeita ordem que um ou mais irmãos abram um restaurante, ou hotel, mas não que uma igreja o faça. O que talvez seja perfeitamente permitido no caso de irmãos, como indivíduos, não é necessariamente permitido no caso de uma igreja, como entidade. O negócio das igrejas consiste no cuidado mútuo dos membros, como a conduta das reuniões para partir o pão, para o exercício dos dons espirituais, para o estudo da palavra, para a oração, para a comunhão e para a pregação do Evangelho. A obra está além da esfera de uma igreja como um corpo coletivo, é a responsabilidade de indivíduos, embora não de indivíduos como tais. Não há precedente bíblico para que uma obra seja empreendida por uma igreja, como, por exemplo, hospitais, escolas ou mesmo algo no plano mais definitivamente espiritual, como missões estrangeiras. Está perfeitamente em ordem que um ou mais membros de uma igreja tenham um hospital, ou escola, ou sejam responsáveis por uma missão, mas não que uma igreja como um todo tenha tais empreendimentos. Uma igreja existe para o fim do cuidado mútuo em um lugar, e não com o fim de ter responsabilidade pela obra em vários lugares. De acordo com a palavra de Deus, toda obra é assunto pessoal de irmãos individualmente chamados e comissionados por Deus, como membros do corpo, e não da igreja como um corpo. É sempre uma ou mais pessoas que assumem a responsabilidade da obra. O ponto importante que devemos notar é que o corpo de Cristo em seu aspecto ministerial não é representado pelas igrejas locais, e sim, por indivíduos que são dons dados por Deus à sua igreja. Uma igreja local não foi escolhida por Deus para representar o corpo no qual se tem em vista o ministério. Quando Deus quer que um representante do corpo expresse o ministério do corpo, Ele escolhe certas pessoas, que são membros ativos, para representar esse corpo. Esse assunto todo fica claro na última parte de 1 Coríntios 12. O pensamento de Deus nunca foi de que a sua obra fosse feita em outra base que não há do corpo, pois é, na verdade, o funcionamento natural do corpo de Cristo. É a atividade, sob a direção da cabeça, dos membros que têm faculdades especiais. Já ressaltamos que a igreja local representa o corpo no seu aspecto vital, e os membros ativos representam o corpo no seu aspecto ministerial. A igreja local é chamada a manifestar não tanto o serviço, mas a vida do corpo, ao passo que os apóstolos, profetas e mestres, como tais, são chamados a manifestar não tanto a vida, e, sim, o serviço do corpo. É por isso que Deus não confiou a obra a uma igreja local como um corpo, e, sim, a indivíduos. Mas são os indivíduos, e não a igreja, que representam o corpo, se são membros ativos do corpo. Portanto, descobrimos que os dois apóstolos que saíram de Antioquia não foram enviados para a obra por toda a igreja, mas por vários ministros na igreja, pois, no que diz respeito ao serviço e à obra, são os ministros na igreja e não a igreja que representam o corpo. Desse modo, a obra é responsabilidade de indivíduos que são chamados e comissionados por Deus, e não de toda a igreja. Que fique bem claro que por indivíduos não queremos dizer indivíduos como tais, e, sim, membros operantes que representam o corpo. Deus jamais aprovou que alguém assumisse uma linha individualista em sua obra. Independência, sem a devida coordenação com os membros do corpo, jamais foi a maneira divina de trabalhar. Nunca é demais acentuar esse fato, nem é demais ressaltar que, em sua obra, Deus usa indivíduos, e não igrejas locais, para representar o corpo. Portanto, embora seja obra de responsabilidade de indivíduos, não há o negócio de qualquer indivíduo que queira assumi-la, mas somente dos que são chamados e enviados por Deus, e são equipados com dons espirituais para a tarefa. Somente os que representam o ministério do corpo é que podem assumir a responsabilidade oficial da obra. A obra é empreendida por indivíduos, porém somente pelos que representam o corpo no seu aspecto ministerial, pois são eles, e não a igreja toda, os responsáveis por ela. Não são indivíduos, como tais, que assumem a obra, mas indivíduos como representantes do corpo de Cristo. Se nossa obra é a de um apóstolo, deve ser claramente distinguida da igreja local. Talvez pareça sem importância para alguns que se faça distinção entre a obra e a igreja. Talvez pensem que não há consequência se a responsabilidade da obra está nas mãos de membros individuais, e não da igreja toda, e que os apóstolos são responsáveis somente pela obra, e não pela igreja, mas o princípio é bíblico, e seu resultado é de grande importância e tem tremenda eficácia, como veremos a seguir, na sua própria casa, que alugara. A igreja em Roma é uma boa ilustração do que acabamos de dizer. Antes de visitar Roma, Paulo escrevera para a igreja ali expressando interesse em vê-los, Romanos 1, 10 de novembro. Pela sua carta é óbvio que a igreja foi estabelecida em Roma antes da chegada dele. Quando ele de fato foi a Roma, a igreja ali não lhe transmitiu a responsabilidade local, nem disseram, como uma igreja hoje provavelmente diria agora que um apóstolo veio ao nosso meio, ele deve assumir a responsabilidade e ser o nosso pastor. Antes, encontramos este trecho espantoso na palavra. Por dois anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus, e, com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, Atos 28, 30 a 31. Por que Paulo vivia na sua própria casa, que alugara, e ali pregava e ensinava, e não na igreja em Roma já existente? Alguns sugerem que, por ser ele prisioneiro, ele não teria permissão de ir às reuniões da igreja, mas teria havido pouca diferença entre ir às reuniões da igreja e ter reuniões em casa. Se ele teve permissão de alugar uma casa e pregar e ensinar ali, por que não teria permissão de pregar e ensinar em conexão com a igreja? Além do mais, precisamos lembrar-nos que a palavra não diz o motivo de Paulo ter alugado uma casa e ter pregado e ensinado ali, somente menciona o fato. O fato é que ele alugou uma casa e pregou e ensinou ali, e esse fato nos basta. É o suficiente para ter uma orientação. Além disso, Deus deixou claro que Paulo não tinha necessidade de fazer isso. Não havia pressão alguma sobre ele, pois ele agia, com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Então, qual é o sentido da casa que Paulo alugou? Temos de nos lembrar que as Escrituras economizam palavras, e temos de perceber que nem a ocorrência nem o registro dela foi acidental. Não há a menor possibilidade de haver acontecimentos ao acaso ou registros sem importância na palavra de Deus. Tudo que está escrito nela está escrito para o nosso aprendizado, e mesmo um comentário aparentemente fortuito pode desvendar lição preciosa. Além disso, trata-se do livro dos Atos dos Apóstolos, que agiam sob a orientação direta do Espírito Santo, portanto o registro em questão também é um dos Atos dos Apóstolos, e, desse modo, não é um acontecimento ao acaso, mas um ato sob a direção do Espírito Santo. Aqui, em duas frases breves, temos um princípio importante, a saber, que a obra apostólica e a igreja local são distintas. Uma igreja já foi estabelecida em Roma, portanto os membros tinham pelo menos um lugar para se reunir, mas não exigiram que Paulo assumisse o controle da igreja local, nem tornaram o local de reuniões deles o centro da obra de Paulo. Paulo tinha a própria obra na própria casa, que alugara a parte da igreja e a parte do local de reuniões deles, e não assumiu a responsabilidade dos assuntos da igreja local. Todo apóstolo deve aprender a viver na sua própria casa alugada e trabalhar nela como seu centro, deixando a responsabilidade da igreja local com os irmãos locais. A obra de Deus pertence aos obreiros, mas a igreja de Deus pertence à localidade. Uma obra em certo lugar é apenas temporária, mas uma igreja em certo lugar é sempre permanente. A obra pode mudar-se, a igreja é fixa. Quando Deus indica que um apóstolo deve mudar-se, sua obra muda-se com ele, mas a igreja permanece. Quando Paulo pensou em deixar Corinto, o Senhor mostrou-lhe que tinha mais coisas para que ele ministrasse na cidade, assim ele ficou ali por 18 meses, não permanentemente. Quando deixou Corinto, sua obra também deixou, mas a igreja em Corinto continuou, embora os frutos da sua obra ficassem na igreja. A igreja não deve ser influenciada pelos movimentos dos obreiros. Quer estejam presentes ou ausentes, a igreja deve avançar firmemente. Cada obreiro de Deus deve ter uma linha divisória bem clara entre a sua obra e a igreja no lugar onde ele trabalha. A obra dos apóstolos e a da igreja local correm paralelas, não convergem. Quando os apóstolos trabalham num lugar, a obra deles segue em paralelo com a obra da igreja. As duas nunca coincidem, nem pode uma substituir a outra. Ao deixar um lugar, um apóstolo deve entregar à igreja local todos os frutos de sua obra. Não é a vontade de Deus que a obra de um apóstolo substitua a obra da igreja, ou seja identificada com ela de alguma forma. O princípio de Paulo viver em sua casa alugada mostra claramente que a obra da igreja não é afetada pela presença ou ausência dos apóstolos. Após a chegada de Paulo a Roma, a obra da igreja seguiu como antes, independentemente dele. Visto que era independente dele, quer em sua origem, quer em sua continuidade, não seria afetada pela sua partida. Obra é obra, igreja é igreja, e essas duas linhas jamais convergem. Antes, correm em paralelo uma à outra. Suponha que nós vamos para Kei a fim de fazer a obra, qual deve ser nosso procedimento? Ao chegar ali devemos ir para um hotel ou alugar uma sala, e começar a pregar o Evangelho. Quando os homens forem salvos, que devemos fazer? Devemos encorajá-los a ler a Bíblia, orar, ofertar, dar testemunho e reunir-se para ter comunhão e ministrar a palavra. Um dos erros trágicos dos últimos cem anos das missões estrangeiras na China, que Deus tenha misericórdia de mim se eu disser algo errado, é que após um obreiro conduzir pessoas a Cristo, ele preparava um lugar e as convidava para reunir-se ali, em vez de encorajá-las a reunir-se por elas mesmas. Houve muitos esforços para encorajar os recém-convertidos a ler a palavra por si sóis, orar por si sóis, dar testemunho por si sóis, mas nunca reunir-se por si sóis. Os obreiros jamais pensam em ler, orar e dar testemunho por eles, mas não vêem mal algum em arranjar reuniões por eles. Precisamos mostrar aos recém-convertidos que tarefas como ler, orar, testemunhar, ofertar e reunir-se são os requisitos mínimos dos cristãos. Devemos ensinar-lhes a ter as próprias reuniões no próprio local de reuniões. Digamos a eles, assim como não podemos ler a Bíblia, orar ou testemunhar por vocês, também não podemos assumir a responsabilidade de preparar um local de reuniões para vocês e dirigir as suas reuniões. Vocês devem buscar um local adequado e conduzir as próprias reuniões. As suas reuniões são responsabilidade de vocês, e as suas reuniões regulares são uma das suas principais tarefas e privilégios. Muitos obreiros consideram as suas reuniões e as da Igreja como uma coisa só, mas não são. Ver capítulo 9 Portanto, assim que algumas pessoas creem e são salvas, temos de instruí-las a assumir plena responsabilidade pela leitura, oração e testemunho, em caráter pessoal, bem como pelas reuniões públicas da Igreja. Quanto a nós, enquanto prosseguimos na obra e a mantemos distinta da obra da Igreja, devemos ir e ter comunhão com os irmãos nas reuniões locais deles. Devemos ir e partir o pão com eles, juntar-nos a eles no exercício dos dons espirituais e tomar parte nas reuniões de oração deles. Quando não há uma Igreja em certo lugar a que Deus nos enviou, somos apenas obreiros ali, mas assim que haja uma Igreja local, somos irmãos e também obreiros. Na qualidade de obreiros não podemos assumir nenhuma responsabilidade na Igreja local, mas na qualidade de irmãos locais, vamos e nos reunimos com todos os membros da Igreja como membros juntamente com eles. Assim que houver uma Igreja local no lugar em que laboramos, automaticamente tornamos-nos membros. Eis aqui um ponto importante a observar no relacionamento entre a Igreja e a obra. Um obreiro deve deixar que os cristãos iniciem e conduzam suas próprias reuniões no próprio local de reuniões, e então deve ir a eles e tomar parte nas reuniões deles, e não pedir-lhes que vão a ele e tomem parte nas reuniões dele. Doutra forma, ficaremos estabelecidos num lugar e mudaremos nosso ofício de apóstolo para pastor, então, quando por fim sairmos dali, teremos de conseguir um sucessor para levar a cabo a obra da Igreja. Se mantivermos Igreja e obra em paralelo e não deixarmos as duas linhas convergirem, descobriremos que não será preciso fazer ajustes na Igreja quando partirmos, pois ela não terá perdido um pastor e, sim, apenas um irmão. A menos que façamos clara diferença na mente entre a Igreja e a obra, iremos misturar as duas, haverá confusão nas duas direções e o crescimento de ambas será impedido. Governo próprio, sustento próprio e propagação própria tem sido o lema de muitos obreiros por muitos anos. A necessidade de lidar com essas questões surgiu por causa da confusão entre a Igreja e a obra. Numa missão, quando as pessoas são salvas, os missionários preparam um salão para elas, arranjam reuniões de oração e cursos bíblicos, e alguns até administram os negócios bem como os assuntos espirituais da Igreja. A missão faz a obra da Igreja local. Portanto, não é surpresa que, à medida que o tempo passa, surjam problemas com relação ao governo próprio, sustento próprio e propagação própria. Na própria natureza das coisas, tais problemas jamais seriam levados em consideração se os princípios a nós mostrados na Palavra de Deus fossem mantidos desde o início. A todo aquele que se interessa em ser cristão deve ser ensinado desde o início quais são as implicações. Os cristãos devem orar por si sós, estudar a Bíblia por si sós e reunir-se por si sós, e não apenas ir a um local de reuniões preparado por outros e sentar-se ali para ouvir a pregação dos outros. Ir a uma missão para ouvir a Palavra não é a reunião bíblica, pois está nas mãos de um missionário, ou de uma missão, e não nas mãos da Igreja local. É uma mistura da obra com a Igreja. Se desde o início os cristãos aprenderem a reunir-se segundo as Escrituras, muitos problemas serão evitados. Os resultados da obra Quando um servo de Deus chega a um novo lugar, sua primeira tarefa é fundar uma Igreja local, a menos que já haja uma ali. Nesse caso, sua única preocupação deve ser ajudar a Igreja. O único alvo da obra num lugar é a edificação da Igreja ali. Todos os frutos do labor do obreiro devem ir para o aumento da Igreja. A obra em um lugar só existe para a Igreja, e não para si mesma. A meta do apóstolo é edificar a Igreja, e não a sua obra ou um grupo de pessoas que o tenham enviado. Onde reside a falha das missões hoje? Elas retêm os resultados da sua obra nas próprias mãos. Em outras palavras, consideram os seus convertidos como membros da sua missão, ou da Igreja da sua missão, em vez de formar com eles uma Igreja local ou entregá-los aos cuidados da Igreja local. O resultado é que a missão se expande sobremaneira e se torna uma organização impositiva, mas as Igrejas locais raramente são fundadas. E por não haver igrejas locais, a missão tem de enviar obreiros a vários lugares como pastores dos grupos de cristãos. Assim, a Igreja não é a Igreja, e a obra não é a obra, mas ambas são uma miscelânea das duas. Parece não haver garantia bíblica para a formação de missões a partir de um grupo de obreiros, embora não seja definitivamente antibíblico considerar uma missão como companhia apostólica. O fato de as missões ampliarem a própria organização em vez de estabelecerem igrejas locais distintamente é antibíblico. Duas linhas de trabalho Um apóstolo deve ir e trabalhar em certo lugar se uma Igreja local o convida, ou se ele mesmo recebeu revelação do Senhor para fazê-lo. Neste caso, se há uma igreja no lugar, ele pode escrever notificando os irmãos da sua ida, assim como Paulo notificou as igrejas em Corinto e em Roma. Estas são as duas linhas que regulam a obra de um apóstolo, ele deve ter a revelação direta da vontade de Deus ou a revelação indireta mediante o convite de uma igreja. Aonde quer que um apóstolo vá, ele deve aprender a assumir a própria responsabilidade, tendo a própria casa alugada. Pode ser correto trabalhar num lugar, vivendo como convidado da igreja local, mas não está correto impor-se aos santos ali tirando vantagem da hospitalidade deles por muito tempo. Se um obreiro espera ficar muito tempo num lugar, deve ter o próprio centro da obra, e não somente deve assumir as próprias responsabilidades pessoais como também todas as que dizem respeito à obra. Uma igreja local deve assumir a responsabilidade total da obra dela, e o obreiro a da dele. A igreja como tal não pode ser envolvida em nenhuma despesa financeira relacionada com a obra, somente o obreiro deve arcar com as despesas devidas, e tende a aprender desde o início do seu ministério a esperar no Senhor pelo suprimento de suas necessidades. Naturalmente, se uma igreja é espiritual, seus membros reconhecerão a espiritual que lhes cabe e estarão dispostos a assistir materialmente e responsabilidade à obra de Deus para que ela prossiga. O obreiro, porém, não deve tomar isso por certo, deve, antes, arcar com todo o encargo financeiro, para que seja manifestado que a igreja e a obra são absolutamente distintas. Quando um apóstolo chega a um lugar onde já existe uma igreja local, ele jamais deve esquecer-se que sobre ele não recair nenhuma autoridade na igreja. Se desejar trabalhar num lugar onde a igreja local não deseja que ele trabalhe, tudo o que ele pode fazer é ir a outro lugar. A igreja tem plena autoridade de receber ou rejeitar um obreiro. Mesmo que o obreiro em questão tenha sido usado por Deus para fundar a igreja que o rejeita, ele não pode reivindicar nenhuma autoridade na igreja por isso. Caso ele saiba inequivocadamente que Deus o enviou a trabalhar nesse lugar, contudo a igreja ali se recusa a dar-lhe as boas-vindas, se ela persistir nessa atitude, então ele deve obedecer a ordem de Deus e ir e trabalhar ali a despeito da igreja. Todavia não deve reunir ao redor de si os que crerem nem formar de modo alguma igreja distinta. Só pode haver uma igreja em um lugar. Se ele formar um grupo distinto de cristãos onde já há uma igreja local, formará uma facção e não uma igreja. Igrejas são fundadas na base da localidade e não na base de receber certo apóstolo. Mesmo se a igreja local recusar-se a recebê-lo, e sua obra tiver sido feita sem a simpatia e cooperação dela, ou mesmo com a oposição dela, ainda assim todos os resultados dos labores dele têm de ser para o benefício da igreja ali. A despeito da atitude dela para com o apóstolo pessoalmente, todo o fruto dos labores dele devem contribuir para a igreja. O único objetivo de toda a obra para Deus é o aumento e edificação das igrejas locais. Se elas dão as boas-vindas ao obreiro, o resultado dos labores dele vai para elas. Se elas o rejeitam, o resultado vai para elas da mesma forma. Devemos ter experiência espiritual mais profunda e luz espiritual mais clara se queremos ser obreiros aceitáveis a Deus e a sua igreja. Se queremos vencer as dificuldades, devemos aprender a vencer pela espiritualidade, e não pela autoridade oficial. Se somos espirituais, iremos submeter-nos à autoridade das igrejas locais. É a falta de submissão da parte dos servos de Deus que é responsável por formar tantas facções. Muitas ditas igrejas foram estabelecidas porque os obreiros foram rejeitados pelas igrejas e a juntaram ao redor de si grupos de pessoas, que sustentam-lhe as doutrinas que eles ensinam. Esse procedimento é faccioso. Se somos, de fato, conduzidos por Deus, certamente podemos confiar que Ele nos abrirá as portas. Se uma igreja nos recebe, devemos louvá-lo, se não, esperemos confiantemente nele para que Ele destranque as portas. Muitos servos de Deus confiam que Ele lhes abra as verdades espirituais, mas não conseguem confiar que Ele lhes abra as portas para a receptividade dessas verdades. Eles têm fé para crer que Deus lhes dará luz, mas não para crer que Ele também os suprirá de chaves para abrir o coração dos homens para a luz que Ele lhes deu. Assim, eles lançam mão de métodos humanos, e a consequência é muita divisão entre os filhos de Deus. Se o próprio Deus não remove os obstáculos em nossas circunstâncias, devemos calmamente ficar onde estamos, e não lançar mão de meios naturais, que certamente devastarão a igreja de Deus. Os ministérios específicos da palavra Todos os servos de Deus estão engajados no ministério da edificação do corpo de Cristo, mas isso não resulta que, uma vez que todos estejam no ministério da palavra, todos os ministérios sejam iguais. Cada um tem uma linha diferente de ministério. Vez por outra Deus tem levantado novas testemunhas, ou grupo de testemunhas, dando a elas nova luz proveniente da sua palavra, de modo que elas possam dar testemunho especial por Ele numa época ou circunstâncias específicas nas quais vivem. Todo esse ministério é novo e específico e de grande valia para a igreja, mas temos de nos lembrar bem que, se um homem recebe de Deus um ministério específico com relação a certas verdades, ele não deve fazer desse seu ministério particular, ou dessa sua linha particular da verdade, a base de uma nova igreja. Nenhum servo de Deus deve cultivar a ambição de que essa verdade seja aceita como a verdade. Se as portas estão fechadas para tal verdade, que o obreiro espere pacientemente no Deus que deu a ele até que ele abra as portas para que ela seja aceita. Nenhuma igreja distinta deve ser formada para ter um testemunho à parte. A obra de Deus não aprova o estabelecimento de uma igreja para a propagação de uma linha específica de ensinamento. Ela só conhece um tipo de igreja, a igreja local, não uma igreja facciosa, mas uma igreja neotestamentária. Gravemos em nosso coração que nossa obra visa ao nosso ministério, e nosso ministério visa às igrejas. Nenhuma igreja deve submeter-se a um ministério específico, mas todos os ministérios devem submeter-se à igreja. Que devastação tem sido causada na igreja pelo fato de que seus ministros têm buscado conduzir as igrejas para debaixo do ministério deles, em vez de, pelo ministério deles, servir às igrejas? Assim que são conduzidas para debaixo de algum ministério, as igrejas cessam de ser locais e passam a ser facciosas. Quando um ministério específico é levantado por Deus para satisfazer uma necessidade específica na sua igreja, qual deve ser a atitude do ministro? Sempre que uma nova verdade é proclamada, ela terá novos seguidores. O obreiro a quem Deus deu nova luz sobre a sua verdade deve encorajar a todos os que a receberam a fortalecer as fileiras da igreja local, e não a se agrupar ao redor dele. Doutra forma, as igrejas irão servir ao ministério, e não o ministério às igrejas, e as igrejas estabelecidas serão igrejas ministeriais, e não locais. A esfera de uma igreja não é a esfera de um ministério, e, sim, a esfera da localidade. Sempre que o ministério tem a oportunidade de formar uma igreja, aí há o início de uma nova denominação. Estudando a história da igreja podemos ver que quase todos os novos ministérios conduziram a novos adeptos, e novos adeptos resultaram em novas organizações. Desse modo, igrejas ministeriais foram estabelecidas e denominações, multiplicadas. Se o Senhor tardar a sua vinda, e seus servos permanecerem fiéis a Ele, Ele certamente levantará novos ministérios na palavra. Discortinará verdades especiais para satisfazer necessidades específicas dos seus filhos. Alguns dos ouvintes questionarão as verdades, outros as rejeitarão e ainda outros as condenarão, ao passo que haverá quem reaja positivamente a elas com alegria. Qual deve ser a atitude dos servos de Deus? Devem estar plenamente convictos na mente de que só pode haver uma igreja num lugar, e que toda a verdade visa ao enriquecimento dessa igreja. Se ela receber as verdades que os ministros de Deus proclamam, que eles louvem a Deus, se não, que ainda o louvem. Não se deve fomentar a ideia de formar uma igreja distinta para abarcar os que apoiam as doutrinas especiais enfatizadas. Se na igreja local vários irmãos recebem o ensinamento desses apóstolos, eles ainda devem permanecer na igreja. Nenhuma obra facciosa deve ser feita numa igreja local. Os que recebem a verdade podem usar seu ensinamento espiritual e poder espiritual para ajudar os demais membros, mas não devem usar métodos facciosos para apoiar a verdade que abraçaram. Se sempre tivermos em mente que as igrejas de Deus só são formadas na base da localidade, muita divisão entre os filhos de Deus será evitada. Se Deus confiar-nos um ministério especial e conduzir-nos a um lugar onde não há igreja, nossa primeira obrigação é estabelecer uma igreja nessa localidade, e então fazer com que nosso ministério contribua para ela. Podemos estabelecer igrejas locais e fazer com que nosso ministério contribua para elas, mas não ousamos estabelecer igrejas ministeriais. Quero ilustrar a relação entre os ministérios e as igrejas locais. Um homem é florista e outro tem mercearia. O modo mais óbvio de expandirem seus negócios é estabelecer lojas em vários distritos. O florista abre uma loja para vender flores, e o merceeiro, uma loja para vender gêneros alimentícios. Isso é exatamente como vários ministros tentando estabelecer igrejas segundo seus ministérios. O plano de Deus para sua igreja está numa linha bem diferente. Não é que o merceeiro e o florista busquem cada um abrir o maior número possível de lojas para vender seus respectivos produtos, mas o merceeiro ou o florista, chegando a certo lugar, abre uma loja de departamentos, e uma vez devidamente estabelecida, ele fornece seus produtos a ela, e outro comerciante contribui com os seus artigos para a mesma loja. Uma loja de departamentos não trabalha apenas com uma linha de produtos, ela tem estoque variado. A ideia de Deus não é que abramos floriculturas ou mercearias, ou lojas especializadas em outras linhas, mas lojas de departamentos. O plano divino é que seus servos estabeleçam apenas uma igreja local, e então contribuam para ela com os seus vários ministérios. A igreja não é controlada por um ministério, mas servida por todos eles. Se um grupo de filhos de Deus está aberto para receber apenas uma verdade, é uma facção. Como apóstolos, nossa primeira preocupação ao chegar a um lugar que não tem igreja é fundar uma ali. Assim que for formada, devemos buscar servir a ela com o ministério que o Senhor nos confiou, e então deixá-la. Ousamos exercer fielmente o nosso ministério, mas uma vez feito isso, ousamos deixar a igreja aberta para outro ministério. Essa deve ser a atitude de todos os servos de Deus. Jamais devemos alimentar a esperança de que somente o nosso ensinamento será aceito por uma igreja. Não deve haver a ideia de dominar uma igreja com a nossa personalidade ou nosso ministério, o campo deve ser deixado aberto para todos os servos de Deus. Não é preciso edificar um muro de proteção ao redor do nosso rebanho particular a fim de guardá-lo dos ensinamentos de outros. Se o fizermos, nossa obra segue a linha papista. Podemos seguramente confiar a Deus a proteção do nosso ministério, e temos de nos lembrar que, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, são necessários os vários ministérios de todos os servos fiéis de Deus. A responsabilidade local é dos presbíteros, eles é que devem velar pelos interesses do rebanho na questão dos ministérios. Instituições de fé Não devemos inferir pelo que já dissemos que Deus não tem a outros trabalhadores que não são os apóstolos e vários ministros da palavra. Os que trabalham no ministério da palavra são apenas uma sessão dos servos de Deus. A obra não é a única obra. Deus tem muitos servos que assumem o encargo das várias obras de fé, como escolas, orfanatos e hospitais. Olhando superficialmente, a obra deles não parece tão espiritual como a obra dos apóstolos e ministros a que nos referimos há pouco, mas na verdade é. Embora tais obreiros de fé não saiam como apóstolos nem ensinem a palavra como os ministros especiais, são contudo, usados por Deus, tanto definitivamente quanto os demais, para fortalecer a Igreja de Deus. O orfanato de George Miller é uma dessas obras de fé. Ela resultou na salvação de muitas almas. A pergunta que surge é, para onde devem ir os frutos dessa obra? Não para uma igreja do orfanato, mas para uma igreja local. Uma obra como essa não é uma unidade suficientemente ampla para formar uma igreja. É a cidade que é a unidade da igreja, e não uma instituição. Não importa quão próspera seja uma obra de fé, e quantas almas sejam salvas por ela, nenhuma igreja pode ser formada em tal base, pois se houvesse vários obreiros em uma cidade engajados em vários tipos de obras, haveria tantas igrejas quantas instituições houvesse. O limite da igreja é a cidade, e não uma instituição numa cidade. Muitos anos atrás, eu estive em Tzina. Alguns irmãos que estudavam na Universidade Chelou perguntaram-me se eu achava que estava na hora de eles começarem a ter uma reunião de partir do pão. Eu lhes perguntei, vocês representam a Universidade Chelou ou a cidade de Tzina? Eles responderam, Chelou. Então não acho que seja correto, respondi. Naturalmente eles queriam saber porquê. Eu expliquei, a palavra de Deus aprova a formação de uma igreja em Tzina, mas não em Chelou. A esfera de Chelou é pequena demais para justificar a existência de uma igreja separada. A unidade bíblica padrão para a formação de uma igreja é uma cidade, e não uma universidade. Os frutos que resultam das várias instituições de fé não devem ser retidos por elas. Todos devem ser transferidos para a igreja local. Os obreiros não devem argumentar que, visto que eles são os meios de salvação para certas almas, eles têm portanto uma reivindicação especial sobre elas e uma responsabilidade especial por elas, e consequentemente eles as retém de se unir aos demais cristãos da localidade. Mesmo que haja orações regulares, e pregação, e muitas reuniões ligadas a uma instituição cristã, nada disso pode servir de substituto para a comunhão da igreja, e nenhuma instituição, embora espiritual, pode ser considerada igreja visto que não é fundada na base divinamente instituída da localidade. Todos os cristãos engajados nos esforços desse tipo devem diferenciar claramente a igreja da obra, e devem perceber que toda e qualquer esfera menor do que a localidade não justifica a formação de uma igreja separada. Eles não ousam gabar-se de sua obra bem-sucedida e pensam que ela serve bem como igreja, mas devem humildemente unir-se em comunhão com todos os outros membros do corpo de Cristo no lugar onde vivem. Todos os ministérios dados por Deus têm um só alvo, o estabelecimento de igrejas locais. No pensamento de Deus, só existe um grupo de pessoas, a sua igreja. A obra não é uma meta em si mesma, é apenas o meio para atingir o fim. Se considerarmos nossa obra um fim em si mesmo, então o propósito é diferente do de Deus, pois o dele é a igreja. O que consideramos um fim em si mesmo é apenas o meio para a finalidade de Deus. Há três coisas que devemos ter bem claras na mente. 1. A obra e outras obras são preocupação especial dos obreiros, e não das igrejas, e a esfera de toda e qualquer obra não é ampla o suficiente para justificar ser considerada uma igreja. 2. Todos os obreiros devem ser suficientemente humildes para colocar os irmãos na igreja local. Na esfera da obra deles, eles têm a posição de servos de Deus, mas na esfera da igreja, são apenas irmãos. Na igreja há somente filhos de Deus, portanto, nenhum dos seus membros é obreiro, são todos irmãos. 3. A meta de toda a obra é o estabelecimento de igrejas locais. Se fazemos da nossa obra a base de uma unidade separada do povo de Deus, edificamos uma facção, e não uma igreja. 4. Extraído do livro A Vida Cristã Normal Vatman Ney Inscreva-se no canal e desfrutar é bem melhor! 5. A Vida Cristã Normal